Olá, queridos! Então aproveita você que acabou de chegar aqui nessa mensagem, já dá o teu like aí e já compartilha essa mensagem, que hoje nós vamos falar de culpa e como a culpa destrói as pessoas e coloca elas dentro de jaulas e de prisões de satanás. Fica ligado! Olá, queridos! Graças e paz! Eu sou o pastor Oswaldo Lobo, sou diretor do Instituto do Êxodo de Libertação e pastor da Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, Paraná. Estamos aqui numa série chamada Mapeamento Espiritual, em que eu tenho tentado dividir com vocês as maneiras como identificar as formas como o inimigo entra na vida de alguém para destruir, para trazer o caos, para trazer tragédias à sua vida. O mapeamento visa fornecer informações a respeito da penetração, da infiltração maligna ou da perseguição maligna na vida de uma pessoa. Quando nós falamos de mapeamento, estamos falando de sondagem espiritual, estamos falando de investigação espiritual. Eu gosto muito de usar a ideia de você chegar diante de alguém e buscar nas ruínas da vida da pessoa elementos que são capazes de informar como, de alguma forma, uma determinada área da vida da pessoa ou toda a vida dela está mantendo ela num cativeiro espiritual. Essa expressão, mapeamento ou sondagem, ela vem do Antigo Testamento, especialmente de Números capítulo 13 e de Josué capítulo 2, a partir do verso 1, em ambos as experiências bíblicas, numa Moisés e numa outra Josué, manda pessoas espiarem a terra, investigando as fortalezas, investigando as capacidades de reação e de proteção que cada uma daquelas cidades e daquela nação, daquelas nações de Canaã poderiam oferecer como impedimento, como bloqueios. Quando nós falamos sobre libertação espiritual, a Bíblia diz que o inimigo, ele vigia como um sentinela armado. A Bíblia diz, tanto em Lucas 11 como em Mateus 12, que quando o valente guarda armado, em segurança estão os seus bens. Mas vindo outro mais valente do que ele, amarrando, saqueia, retira dele aquilo que ele chama de armadura e saqueia os seus esposos. É isso que nós vamos fazer e hoje eu quero falar com vocês a respeito de culpa. A culpa é um dos sentimentos mais nocivos e mais perversos que um homem pode carregar contra si mesmo. Porque, como nós vimos no mapeamento anterior, a amargura fala a respeito daquilo que eu sinto contra alguém que fez o mal contra mim. Normalmente, a amargura, eu tento liberar a minha vida para que ela seja um juiz contra alguém. Então, eu quero fazer justiça com as minhas próprias mãos. Eu quero vingança contra aquele que maquinou contra mim, aquele que, de alguma maneira, quis me destruir, quis me sabotar, quis me abortar. Alguém que me atingiu, que me roubou, que me enganou, que me massacrou. O desejo do meu coração é que essa pessoa sofra aquilo que eu sofri ou, pelo menos, ainda mais aquilo que eu sofri. Esse é o desejo que eu tenho de fazer justiça, ou que Deus faça justiça. Como nós vimos, o perdão é uma grande perda. Isso que significa a palavra perdão. É quando você abre mão de punir, de exigir seus direitos, para que aquela pessoa saia da sua vida, na verdade, quem fica liberta é você. A culpa é muito semelhante à amargura, porque a culpa, o juiz somos nós mesmos, e nós sentenciamos contra nós mesmos. Então, alguém culpado é alguém que carrega sobre si o julgamento e a sentença por aquilo que nós fazemos contra nós. Quando a Bíblia diz, bem-aventurado o homem que não condena a si mesmo, está falando de alguém que não tem culpa. A culpa, ela vem quando nós somos exigentes demais contra nós mesmos, nós somos seres imperfeitos, somos seres que vamos tropeçar, somos seres que nascemos contaminados. Nossa vida foi injetado o pecado, então não há como você não pecar. Porém, quando nós nos deparamos com erros que nós cometemos, que são imperdoáveis, ou que nós não perdoaríamos se alguém fizesse contra nós, nós levantamos o martelo e sentenciamos a nós mesmos. Então, a culpa é isso. É quando o juiz é o próprio réu. A culpa é quando nós denunciamos a nós mesmos e condenamos a nós mesmos. Por que eu fiz? Por que eu trapaceei? Por que eu enganei? Por que eu traí? Por que eu menti? Por que eu roubei? Por que eu matei? Por que eu fiz o mal? Por que eu devia proteger e não proteger? É assim que a culpa funciona. E o culpado, ele tem uma maneira muito comum de revelar, de colocar para fora a culpa dele. Talvez você esteja casada com um homem que é um culpado, com uma esposa que é culpada. Ou você tem um pai ou uma mãe culpado, ou um pastor culpado. Normalmente, o culpado, ele não tem misericórdia. O culpado é alguém que ele não tem compaixão. Quando uma pessoa erra, o culpado não expressa nenhuma razão para que ele saia daquela situação sem pagar o preço pelo seu erro. A Bíblia diz que tem um homem, alguns homens experimentam isso, mas o mais impressionante deles é Davi, um homem segundo o coração de Deus. Ele olha para uma moça que morava ao seu lado, então ele acha que pode ter uma noite de prazeres com ela, e tem. Essa moça vem a engravidar. E dentro daquele contexto bíblico, Davi, tendo se deitado com a mulher do próximo, ele receberia um castigo que era a pena capital. Ele, para esconder isso e a sua vergonha, ele lança sobre o próprio marido dessa mulher, ele trama, na verdade, tudo isso, e mata, dá ordens para que o marido dela, Urias, seja assassinado. E ele esconde isso durante um ano da vida dele. Então, o culpado é uma pessoa que no passado errou, normalmente ele já está arrependido do seu erro, mas ele mantém esse erro no ocultismo, ele mantém esse erro nas sombras de uma escuridão. É por isso que Davi escreve assim, no Salmo 32, ele diz o seguinte, Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados? Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa? Olha a culpa aí. E em quem não há hipocrisia? Essa palavra hipocrisia significa fingimento. Hipócrita é alguém que desempenha um papel, ele é um personagem. Ele não é aquela pessoa que está desempenhando papel, ele é alguém por trás daquela pessoa. Então, o hipócrita nada mais é alguém que se esconde atrás de uma aparência. É por isso que a Bíblia diz para ele tomar tanto cuidado com a aparência. Quando o profeta Samuel vai ungir o próximo rei de Israel, Deus diz o seguinte para ele, Eu não olho segundo os olhos dos homens, eu não vejo a aparência, eu vejo o interior. Deus, ele enxerga motivações do interior. O ser humano, ele gosta de se disfarçar. Nós, homens, mulheres, ainda mais nesse mundo contemporâneo que nós vivemos, nós atribuímos muito valor à aparência, como nos vestimos, como nos portamos, como nós vivemos a nossa vida, de aparências. Deus não vê aparência, Deus vê o interior. Deus pesa o homem interior. Se você abrir Provérbios, capítulo 16, de 1 a 2, a Bíblia diz que Deus pesa os espíritos. Pensa algo que não tem peso, que é o espírito, mas Deus, ele dá um peso. Quando em Daniel, capítulo 5, a mão de um homem aparece cremendo numa parede, Deus usa isso para dizer o seguinte, Deus contou os teus dias, te pesou numa balança, e te encontrou em falta. Ou seja, o peso que nós temos interior vale mais do que toda aparência. Hoje, nós nos preocupamos muito mais de como nos vestimos, o tamanho do cabelo, a forma como a pessoa é, a cor da pele, o peso dela, se é gordo, se é magro. A aparência engana, mas Deus não é enganado pela aparência. É por isso que ele diz, naquele dia muitos dirão, Senhor, Senhor, no teu nome, nós fizemos maravilhas, profetizamos, expulsamos demônios. E Jesus vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. A hipocrisia, então, é o fingimento que o culpado tem de dizer para todas as pessoas que ele é muito bom. Normalmente, o culpado é alguém que viveu uma vida de lambança. Ele, na sua juventude, se relacionou intimamente, sexualmente, com diversas pessoas. Ele cometeu pecados, pode ter até cometido crimes. E essas acusações contra ele mesmo, no momento do arrependimento, apontam como graves. E ele, então, esconde isso, a vida dele. Ele diz, não, já levantei a mão, eu já aceitei Jesus. Só que a vida dele do passado fica martelando e voltando contra ele, as lembranças, essas memórias, acusando ele de pecado. Então, normalmente, um pai que foi namorador, uma mãe que foi namoradora, ela vai tratar os filhos, quando começam a fase de querer namorar, com rigor extremamente excessivo. homens que, por exemplo, foram viciados em algum tipo de substância entorpecente, vão ter todo um cuidado e vão julgar com toda dureza aqueles que, por acaso, tropeçam em algum tipo de pecado dessa natureza. Então, normalmente, o pecado faz isso. e Deus, ele está dizendo pela boca do rei Davi que feliz é o homem a quem o senhor não atribui culpa, que tem os seus pecados apagados e que não anda em hipocrisia, não precisa se esconder. Normalmente, o culpado, ele anda com uma pedra na mão para atacar aqueles que cometem um erro pequenininho, apesar de eles terem cometido pecados cabeludos. É isso que acontece. E o Salmo 32, ele continua falando o seguinte. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, a minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então, reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Então, o que Davi está dizendo é que a escuridão, a maneira como nós escondemos a nossa vida no passado, os nossos pecados no passado, vão atentar contra nós e nos machucar. O culpado é alguém que não consegue entender que na cruz Jesus foi castigado, ele foi moído, ele foi executado, ele recebeu uma coroa de espinhos, os espinhos lá do Getsemane são desse tamanho aqui. Jesus foi esmoído, a Bíblia diz no Salmo 22 que Deus agradou moê-lo pelos seus pecados, mas ele mesmo não se perdoa. Dentro do culpado há um orgulho secreto no qual ele diz Deus pode perdoar a todos menos a mim. dentro do culpado há uma sentença na qual ele diz o meu pecado é pior do que os dos outros. Então ele se coloca numa posição em que Deus pode atingir a todos com perdão, mas a vida dele não. Então é por isso que ele tenta normalmente se esconder nessas áreas de autoproteção. Quando nós falamos de pessoas culpadas, existem alguns sintomas muito evidentes. o primeiro sintoma de uma pessoa inculpada, eu já falei, é a ausência de misericórdia. Ele está sempre com uma pedra na mão querendo julgar e condenar Jesus e ele está lá escrevendo no chão e chegam lá então os fariseus com uma mulher que foi pega no pecado do adultério no ato em flagrante e aqueles homens dizem a lei manda apedrejar. e o senhor o que o senhor manda fazer? O culpado ele quer apedrejar e Jesus diz olha, a lei deve ser cumprida então pode atirar a pedra mas aquele que atirar a primeira pedra deve ser aquele que não tem culpa aquele que não tem pecado atira a primeira pedra Jesus não diz que todos são adúlteros mas ele diz que todos nós de alguma maneira ou de outro somos culpados do pecado a Bíblia diz que todos nós pecamos todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus a Bíblia diz que Davi um homem segundo o coração de Deus esse é do Salmo 32 ele escreve o Salmo 51 dizendo somente contra ti pequei esse mesmo Davi que cometeu escondeu o pecado e que viveu debaixo do que o Salmo 32 diz a tua mão pesava sobre mim e a minha vida se tornou em sequidão estio esse mesmo Davi escreve um Salmo confessando seu pecado Salmo 32 diz confessarei ao Senhor o meu pecado então a culpa ela sai de nós quando nós confessamos a nossa falência quando nós confessamos o nosso pecado porque se a pessoa não confessar além de ele ser um carrasco cruel na mão da justiça em segundo lugar o pecador ele é refém do próprio fingimento Davi ele estava escondendo o pecado o profeta Natan vem contar uma história para ele de que alguém tinha uma cabritinha e o outro tinha muitas cabritinhas chega um viajante na vida ou na casa desse que tem muitas cabritinhas ele em vez de oferecer uma das cabritas oferece a única cabrita do vizinho que só tinha uma e Davi diz digno de morte é esse homem o pecador culpado ele não tem compaixão só que Natan vira para ele e fala assim tu és esse homem normalmente o culpado ele é refém de um fingimento ele se esconde Jesus diz ai de vós fariseus hipócritas vocês alargam seus filactérios vocês aumentam as suas franjas vocês amam ser saudados nas praças serem chamados de rabi de pastor de bispo de apóstolo de sacerdote é isso que um culpado gosta ele gosta de sentar no primeiro lugar ele gosta de ser saudado ele gosta de aparentar vocês aumentam vocês alargam seus filactérios as suas franjas ou seja vocês querem se vestir de santidade mas o interior de vocês está cheio de culpa então o culpado é um fingido ele basicamente é um personagem em terceiro lugar o culpado é alguém que promove o reino das trevas a bíblia diz em Romanos 14,22 bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova quando a Deus diz que nós somos bem-aventurados somos felizes e aquele que é condenado naquilo que ele mesmo aprova ele é um homem amaldiçoado pela culpa eu lido em libertação há muito tempo muitos anos e uma das manifestações mais violentas manifestações demoníacas que nós experimentamos são nessas duas áreas a área da amargura e a área da culpa e normalmente o espírito imundo vai dizer o seguinte para você não conte para ninguém fique com a sua boca fechada há um princípio da sonegação da verdade e aonde o inimigo coloca na boca da pessoa uma mordaça para que ela não confesse é por isso que tanto o salmo 51 quanto o salmo 32 diz confessarei ao senhor a minha iniquidade ele perdoará a minha culpa agora pastor para que eu devo perdoar Tiago capítulo 5 diz confessai-nos aos outros as vossas culpas mas salmo 32 diz confesse a Deus tem pessoas que sentem muita vontade confessando a Deus e tem pessoas que vão se sentir mais à vontade confessando a um pastor a um conselheiro ao seu próprio marido esposa pai ou filho isso é algo que Deus coloca e deixa livre para você eu não vejo no novo testamento em nenhum momento uma exigência de Jesus diz assim vem cá Pedro confessa para todo mundo a tua covardia confessa que você me negou eu não vejo Jesus expondo as pessoas a vergonha eu vejo Jesus liberando perdão ele diz para aquela mulher que aqueles homens queriam apedrejar onde estão os teus acusadores ela diz se for embora eu também não te condeno vai e não peques mais então você deve confessar a Deus se esse pecado ele está motivando a tristeza do teu coração às vezes as pessoas escondem tanto pecado que isso gera neles enfermidades psicossomáticas tem gente que morre de câncer porque esconde um pecado então escolha alguém que seja da sua confiança escolha alguém que não vá negociar o valor do segredo que vai te proteger as pessoas vão no meu gabinete confessam pecados e aqueles pecados ficam sepultados naquele gabinete lá eu jamais vou negociar a ética eu aconselho você que é um bom conselheiro você que é um pastor que tem nos acompanhado não negocie a confidencialidade nem a fidelidade daquele que está confessando para você o pecado e leva essa pessoa ao perdão eu quero que você entenda que quando você ignora isso quando você se finge de santo quando você se pinta de perfeito você está agredindo aquilo que Deus deu para você de mais precioso que é o perdão então confesse ao perdão a sua culpa e Deus ele vai perdoar e trazer paz no seu coração e por último a bíblia diz que o culpado ele vai ser exigido no acerto de contas com a verdade 1 João capítulo 1 verso 1 do verso 5 em diante diz se andarmos na luz como ele na luz está temos comunhão com os outros e o sangue de Jesus Cristo seu filho nos purifica todo pecado quando você confessa o pecado o pecado funciona como uma sujeira que atrai espíritos imundos é como eu sempre uso a figura da lixeira da podridão que atrai moscas quando você confessa o pecado o sangue de Jesus purifica você limpa você desse pecado e ele não pode ser mais o alvo das acusações nem nossas contra nós mesmos que é a culpa nem do império das trevas contra nós mesmos amém quero orar com você e quero pedir para você repetir comigo essa oração Senhor meu Deus meu Pai em nome do teu filho Jesus eu quero confessar que diante do Senhor eu pequei quero confessar as minhas faltas eu quero confessar as minhas mentiras os meus enganos eu quero confessar meu fingimento eu quero confessar minha iniquidade porque somente contra ti pequei eu quero confessar os meus furtos os meus roubos as minhas fraudes eu quero confessar os meus adultérios as minhas prostituições eu quero confessar os meus enganos eu quero confessar minha idolatria as minhas feitiçarias todo o envolvimento que eu tive com o cultismo eu quero confessar os meus enganos eu quero confessar as minhas traições eu quero confessar diante do Senhor que eu manipulei resultados eu quero confessar que eu agredi pessoas eu violei tratados eu fui violento eu fui estúpido eu amaldiçoei eu praguejei os meus lábios foram lábios impuros em que saíram palavras torpes palavras frívolas que saíram da minha boca mas hoje eu quero pedir o teu perdão eu quero clamar pelo poder do sangue da cruz sobre a minha vida Deus me perdoa traz em mim um coração puro faz de mim um coração cheio de novo do teu perdão e lavado no sangue da cruz em nome de Jesus tira de mim toda a minha culpa e faz de mim um homem segundo o teu coração ora sim em nome de Jesus amém amém queridos Deus abençoe vocês nós estamos entrando agora numa fase eu quero convidar você pra entrar no nosso site curso.pastolo.com nós temos esse curso sangue nos zumbrais que eu estou ministrando aqui só a parte do mapeamento ele está oferecido nesse nesse link curso.pastolo.com você digitar a palavra êxodos outubro com letra maiúscula é tudo junto você vai ter um desconto que a gente não deu ainda em toda essa trajetória do nosso curso lá tem tanto sangue nos zumbrais quanto estádio de guerra espiritual em breve muito em breve já no mês que vem teremos também o curso intercessão em chamas que vai abençoar muito a sua vida você vai poder fazer o curso à distância do Brasil ou de todo de qualquer lugar do mundo aproveita aí dá o teu like comunica através do teu whatsapp das tuas redes sociais multiplica essa informação tem muita gente culpada carregando dores massacrando famílias massacrando filhos destruindo outras vidas destruindo igrejas acusando sem misericórdia aqueles que tu apressam e essas pessoas também precisam sair das prisões Deus abençoe você até uma próxima até semana que vem bye-bye bye-bye